Agora que sabemos alguma coisa acerca de vetores e escalares, vamos tentar aplicar esses conhecimentos a problemas comuns, que se veem frequentemente nas aulas de Física, mas também no dia-a-dia. Muitas vezes tentamos calcular a distância percorrida, a velocidade a que percorremos essa distância, ou o tempo que podemos demorar a chegar a algum sítio. O primeiro problema é este. Se o Simão fizer no seu carro 5 km para norte, no tempo de 1 hora, qual vai ser a sua velocidade média? Comecemos por recordar o que sabemos sobre vetores e escalares. Dizem-nos que viajou 5 km para norte. Sabemos o módulo. É 5 km. É esse o tamanho da distância percorrida. E sabemos também o sentido. Percorreu uma distância de 5 km para norte. A distância é escalar. Mas, se também nos for dado o sentido, obtemos o deslocamento. Então, isto é uma quantidade vetorial. Deslocou-se 5 km para norte. E fê-lo em 1 hora no seu carro. Qual foi a velocidade média? Há várias maneiras de definir velocidade. Mas trata-se de uma quantidade vetorial. Para distinguirmos quantidades vetoriais de quantidades escalares, pomos uma setinha por cima das quantidades vetoriais. Normalmente, surgem a bolt, a negrito, com uma seta por cima. Isso diz-nos que o que nos interessa não é apenas o valor, não é apenas o seu tamanho. Importa-nos também a direção e sentido. E por isso é que tem a seta. A seta não nos indica necessariamente a direção. Diz-nos apenas que é uma grandeza vetorial. A velocidade de um objeto é a variação de posição, incluindo a direção e o sentido dessa variação de posição. Podemos dizer que é igual a deslocamento, e a letra que usamos para representar o deslocamento é o S, que é uma quantidade vetorial, isto é, o deslocamento. Talvez estejam a perguntar-se, porquê é que não se usa a letra D para representar o deslocamento? Seria muito mais natural usar essa inicial. Mas não vos quer confundir, pois em cálculo vamos usar a letra D, mas para nos referirmos a derivadas. Mas para não vos baralhar com os Ds, vamos usar o S para designar deslocamento. A velocidade é igual a deslocamento por intervalo de tempo. Ou, de outra forma, deslocamento sobre o tempo que esse deslocamento demorou. Se quisesse representar uma situação análoga para as quantidades escalares, poderia dizer que, rapidez, vou escrever mesmo a palavra para que não haja dúvidas. Esta é a versão vetorial. Se dermos importância à direção, se não for o caso, temos a rapidez. Isto é a rapidez, que é igual à distância percorrida sobre o intervalo de tempo. Estas duas fórmulas, ou se preferirem estas duas definições, parecem-me ser bastante simples. Para determinarmos a velocidade de deslocação de um objeto, calculamos a distância percorrida num determinado período de tempo. Isto diz, basicamente, o mesmo. Neste caso, o sentido interessa-nos, portanto, trata-se de quantidades vetoriais. Neste, não temos noção da direção nem sentido, portanto, usamos a distância, que é escalar, e a rapidez, que também é escalar. Aqui, usamos o deslocamento e a velocidade. Vamos, então, calcular a velocidade média. E esta palavra-chave, média, é interessante. De facto, é possível que a velocidade variasse ao longo daquele período de tempo. Mas vamos partir do princípio de que a velocidade foi constante, por isso, o que vamos calcular é a velocidade média. Podem assumir que naquele período a velocidade não variou. A velocidade é o deslocamento foi de 5 km para norte. Vou escrever apenas o N, maiúsculo. Não, vou escrever a palavra toda. 5 km para norte. Sobre o tempo que demorou. Quero que isto fique bem claro. Isto representa a variação de tempo. Variação de tempo. Isto também representa a variação de tempo. Por vezes, usa-se apenas um T. Noutras ocasiões, coloca-se este triângulo, o delta, antes do T, que significa explicitamente variação. Parece uma linguagem matemática muito complicada, mas o triângulo, antes de algo, significa sempre variação. Portanto, isto significa variação de tempo ou intervalo de tempo. Percorre 5 km para norte e demorou uma hora. A variação de tempo foi de uma hora. Vou escrever isso aqui. Em uma hora, isto é igual a... Se olharmos para a parte numérica, é 5 sobre 1. Vou escrever 5 sobre 1 km. Podemos tratar as unidades da mesma forma que tratamos as quantidades numa fração. 5 sobre 1 km por hora para norte. Para norte. Para norte. Ou podemos ainda dizer que isto é o mesmo que 5 km por hora norte. Então, isto é, 5 km por hora e agora para norte. Para norte. É essa a velocidade média. 5 km por hora. E temos de ter cuidado. Temos de dizer que é para norte se quisermos designar a velocidade. Se nos dissessem apenas 5 km por hora, estariam a dar-nos uma rapidez, ou seja, uma quantidade escalar. Para que seja vetorial, temos de saber a direção e o sentido. E se nos perguntassem qual era a rapidez média naquele período? Poderíamos dizer que a rapidez média é igual à distância percorrida, 5 km, que foram percorridos numa hora. A variação de tempo é uma hora. Então, isto é o mesmo que 5 km por hora. Volto a frisar. Neste caso, só damos um módulo. Trata-se de uma quantidade escalar. Se quisermos o vetor, temos de identificar também norte. Mas vocês podem já estar a lembrar-se que no vídeo anterior falámos em metros por segundo. E aqui estou a usar quilómetros por hora. E se quiséssemos converter para metros por segundo? E se eu quisesse saber quantos metros percorro por segundo? Nesse caso, isto passa a ser um problema de conversão de unidades. Não vejo mal nenhum em fazermos isso agora. Se quiséssemos converter isto em metros por segundo, como faríamos? Ora, o primeiro passo é calcular o número de metros percorridos numa hora. Então, vamos pegar nos 5 km por hora e convertê-los em metros. Coloco os metros no numerador e os quilómetros no denominador. E faço isso porque os quilómetros vão simplificar-se. Quantos metros tem um quilómetro? Há mil metros em cada quilómetro. Mil metros por quilómetro. Organizei isto de modo a que os quilómetros se anulem. Cortamos estes dois e, se multiplicarmos, obtemos 5, a única unidade, ou melhor, 5.000, 5 vezes 1.000. Isto é, vou escrever. 5 vezes, vou usar a mesma cor, 5 vezes 1.000. Multiplicamos os números. Quando multiplicamos algo, podemos trocar a ordem. A multiplicação é comutativa e associativa. Depois, nas unidades, no numerador, temos metros e, no denominador, horas. E isto é igual a 5.000 metros por hora. Podem dizer, sei que 5 quilómetros são o mesmo que 5.000 metros, sei fazer essa conversão, e é provável que saibam e é bom que saibam. Mas isto, desde as unidades anularem, a que muitas vezes dá o nome de análise dimensional, pode ser muito útil quando tivermos de fazer conversões muito complicadas com unidades menos intuitivas que estas. E é sempre bom vermos se nos faz sentido intuitivamente. Sabemos que, se fizermos 5 quilómetros numa hora, são muitos metros. Então, é natural que obtenhamos um número maior se estivermos a falar de metros por hora. Se quisermos passar isto para segundos, façamos o raciocínio intuitivo. Se um objeto percorre uma determinada distância numa hora, percorrerá uma distância muito menor num segundo. 1, 3.600 avos de hora, já que 3.600 é a quantidade de segundos que uma hora tem. É esse o raciocínio intuitivo. Temos de obter um número inferior a este quando quisermos saber a quantidade de metros por segundo. Mas vamos fazê-lo através da análise dimensional. Queremos cortar as horas e ficar com segundos no denominador. A forma de cortar as horas do denominador é ter a mesma unidade no numerador. Ficamos com horas por segundos. Quantas horas há por segundo? Ou outra forma de ver é uma hora, quantos segundos tem? Temos 60 segundos por minuto vezes 60 minutos por segundo. Desculpem. 60 minutos por hora. Assim é que é. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos por hora. 3.600 segundos por hora. Podemos dizer que isto equivale a 3.600 segundos por cada hora ou, se invertermos, ficamos com 1 sobre 3.600 horas ou hora por segundo. Também podemos dizer horas por segundo. Então, uma hora é o mesmo que 3.600 segundos. Esta hora corta com esta. Agora só temos de dividir estes números. isto é igual a 5.000 sobre 3.600. Metros por, no denominador, só nos resta segundo. Metros por segundo. Se dividirmos o numerador e o denominador por, podia fazer isto à mão, mas, uma vez que este vídeo começa a ficar um pouco longo, vou usar a calculadora. Cá está ela. Cá está ela. 5.000 a dividir por 3.600. É o mesmo que 50 a dividir por 36 e dá 1,3, vou arredondar, 1,39. Isto é igual a 1,39 metros por segundo. 1,39 metros por metros por segundo. De facto, o Simão ia bastante devagar no seu carro. 100. 1,. 1,40 Obrigado.